Então, eu estou trazendo um pouco aqui da similaridade até então que existe entre as gramáticas livre de contexto e a gramática por substituição de hiperaresta. Então, a gente tem, diante de uma gramática livre de contexto, a gente tem essa quádrupa, que tem um V, um sigma, um P e um S, onde a gente tem um V, que é o conjunto de variáveis, e olhando para a gramática de substituição de hiperarestas, essa HRG, a gente também tem uma quádrupa, e é bom frisar um pouco para não esquecer, a gente tem esse C, que é o conjunto de rótulos que a gente tinha trabalhado anteriormente, onde esses NT vão ser associados como subconjunto desses rótulos. Então, a gente tem N, que é esse subconjunto, que é um conjunto de não terminais. Então, a gente tem, do lado da gramática livre de contexto, a gente tem um sigma, que é um conjunto de símbolos terminais, e do lado da gramática de substituição, a gente tem esse T, que é esse subconjunto, que ele é um conjunto de terminais. E a gente tem que, quando a gente pega interseção entre esses dois conjuntos, um símbolo que ele é um não terminal, ele não é um símbolo que é um terminal. Então, essa interseção entre eles, ela é vazia. Então, a gente também tem um conjunto de regras, tá? Quando a gente olha para as gramáticas livre de contexto, a gente também tem um conjunto de regras, que são produções, que são definidas dessas duas maneiras, vou passar um pouco mais rápido sobre isso, que uma regra, ela é com esse par, né, essa tupla, a, w, que é escrito como a, a, implica w, a produz o símbolo w, wzinho. E, do lado das gramáticas de substituição de hiperaresta, a gente tem esse P, que ele é um conjunto finito de produções sobre N. Então, a gente vai fazer essas produções sobre termos que são não terminados, tá? Se tiver alguma dúvida, pode parar, pode perguntar. E a gente tem, por fim, um símbolo inicial, que a gente tem esse S, onde S vai ser o símbolo inicial referente à gramática livre de contexto, e a gente vai ter um S, que ele pertence também aos não terminais, que é o símbolo inicial da nova, é, graziada em gravos, tá? A gente vai ver as diferenças um pouco para poder recapitular o que a gente vem trabalhando até então. Então, se a gente considerar, né, vem dessa árvore de derivação, referente às gramáticas livre de contexto. A gente vai ter essas produções, né, que A implica Azinho, Bzão, B implica Bzinho, Bzão, e assim por diante. Então, para a gente fazer a derivação de uma sentença A, B, B, C, C, a árvore de derivação dela é essa. Então, a gente vai começar ali, A, B, né, vai ter o A implicando A, B, depois a gente vai fazer uma substituição de B por Bzinho, B, para a gente ter esse par A, B. Então, para a gente ter um B de novo, mas para a derivação da C, a gente faz a substituição desse outro B por B, C, e assim sucessivamente. Basta verificar essa árvore de derivação, que a gente entende um pouco do processo de derivação dessas produções, dessa gramática. Agora, a gente vai entender um pouco, porque a gente vai aprofundar ao longo da apresentação, a gente vai entender um pouco como funcionam as produções baseadas em uma gramática de grafos. Aqui eu ainda não estou definindo qual gramática é, não quero também fazer associações ao tipo dela, que a maioria são baseadas em línguas de contexto, mas só para a gente começar a entender um pouco e visualmente ter uma outra noção diferente da outra apresentação. Então, aqui a gente tem uma gramática de grafos que representam um jogo de Pac-Man simplificado, a gente não tem o jogo todo, mas eu acredito que todo mundo tem o conceito do que é o jogo, mas para exemplificar, a gente tem o Pac-Man, e ele tem que ir comendo as maçãs e evitar que se encontre com um fantasma, porque se ele se encontrar com um fantasma, ele perde. E assim ele vai passando de fase. Então, a gente tem esse grafo inicial, onde a gente tem os verses, que eles são rotulados como o Pac-Man, ou uma maçã, ou um fantasma. Então, a gente vai ter esses conjuntos de fantasmas, conjunto de maçãs, e ele é representado dessa maneira. A gente tem as regras de produção, então a gente tem uma regra de produção, move, come e mata, que é quando o fantasma encontra com ele. Então, se a gente observar, a gente tem um grafo de um lado, uma parte de um grafo de um lado, um subgrafo, e do outro também. Então, a gente precisa que o lado esquerdo da regra, ele case com algum, com alguma parte desse grafo inicial, para que a gente consiga produzir, certo? Então, a gente tem o grafo resultante da regra move. Se a gente voltar um pouco, a gente tinha esse grafo inicial. Observem que, nós temos essa... essa parte, todo mundo está vendo a setinha? Sim. Pronto. Então, a gente tem esse pac-man aqui, nessa posição, e a gente tem esse fantasma nessa posição. Observe que a gente vai executar uma ação mó, tá? Então, quando a gente vai executar a função move, ele vai estar num ponto, ligado a um verse, e vai se mover para associar a um outro verse, tá? A gente precisa encontrar essa posição. Então, ele estava aqui, a gente encontrou o lado esquerdo da regra, e realizou a produção, de modo que o pac-man veio para cá. Então, se a gente bem sabe, aqui, se a gente fosse derivando, a gente sabe que a gente cairia numa situação, em que o fantasma se encontraria com o pac-man, e, consequentemente, ele perderia essa fase. Então, é só para a gente ter uma noção intuitiva, a gente começar a entender como é que funciona visualmente os processos de derivação, e começar a ser intuitivamente com o que a gente já tinha relacionado às gramáticas no contexto, e naquele contexto, a gente está trabalhando com o string, certo? Tá. Então, a gente vai adentrar no artigo, né? Como a gente tinha conversado anteriormente, só que tem uma diferença de notação. Então, eu vou iniciar um pouco, com a notação que a gente já estava trabalhando, tentar entender alguns elementos para ficar mais intuitivo, e depois eu vou, de fato, pegar a notação do artigo, porque as próximas demonstrações vão utilizar. Então, é preciso que a ideia esteja concisa, mas a notação também esteja firme na mente de vocês. Então, vamos lá. A gente tem algumas propriedades referentes a essa substituição de hiperaréditas, e uma delas é a sequencialização e paralisação, a segunda é confluência, e a terceira é a sociatividade. Dentre essas três, ou quatro, melhor dizendo, a sociatividade, ela é, talvez, a mais importante, porque é aquela que a gente vai trabalhar com mais afinco, e as demais têm muita relação com a sociatividade. Então, entendendo a sociatividade, fica mais, fica evidente tudo que a gente já está vendo, tá? Então, o que é que a sequencialização e paralisação falam, né? Se a gente tiver um hipergrafo H, que as hiperarestas deles são distintas entre si, a gente tem 1 até N, são hiperarestas desse grafo H. E seja um HI, ou seja, I vai variar de 1 até N, tá? Então, são vários hipergrafos. Se a gente recordar um pouco do tipo, tipo é aquele processo onde você vai analisar um hipergrafo e analisar também uma hiperaresta e verificar se eles casam. É a questão da, da, do isomorfismo entre esse processo, é um processo de morfismo. A gente precisa verificar se a estrutura de um é compatível com a estrutura do outro. A gente está tipando esses dois, tá? Então, se isso ocorrer, eu vou passar, vai ficar um pouquinho mais claro essa questão. Então, se isso ocorre, se o tipo do hipergrafo, o iésimo hipergrafo, for igual ao tipo do grafo H para a hiperaresta dele, então, a gente pode realizar esse processo de sequencialização e ele vai ser igual paralelizar. O que é que isso quer dizer? Aqui eu não tenho vários casos, tá? Mas só para entender um pouco da notação. Então, quando eu faço H de E1, esse menos é de conjunto, H1 até EN menos HN, eu estou fazendo exatamente esse processo aqui. Eu tinha H, certo? Eu tenho E1, que é a minha hiperaresta. Então, observe que as hiperarestas, relembrando, são conjuntos de, é um subconjunto dos vértices que tem naquele grafo, tá? Então, a hiperaresta é composta por vários vértices, um ou mais vértices, né? Então, se a gente pegar, dois ou mais, por exemplo, se a gente pegar aqui Q e R, eles estão aqui nessa hiperaresta, então, a gente vai verificar o tipo de H1, né? Então, H1 está aqui associado a Q e a R, e quando a gente olha a hiperaresta, também está associado a Q e a R, então, a gente pode fazer esse processo de substituição desse hipergrafo H1 pela hiperaresta E1. Então, essa anotação aqui, H de E1, H1, significa isso, eu estou fazendo o processo de substituição. O processo de substituição foi feito, porque foi verificada, e eu pude fazer essa substituição, essa polagem, um no outro, tá? Então, eu não vou demonstrar essas propriedades, mas elas são verdadeiras, Então, você fazer esse processo aqui, né, de forma sequencial, né? Se eu for fazer isso aqui sequencialmente, ele é a mesma coisa de eu fazer paralelamente, fazer esse, fazer o outro, fazer o outro, e assim sucessivamente, todos ao mesmo tempo, tá? Então, a paralisação, ela é igual a fazer o processo sequencial. Alguma dúvida? Passei muito rápido sobre isso. A gente vai aprofundar isso mais à frente também. Tá. Temos outra propriedade, que é a confluência. É que a confluência diz, seja H um hipergrafo com E1 e E2, que são hiperarestas desse grafo, distintos, e seja HI um hipergrafo, onde o tipo desse hipergrafo é o mesmo tipo da hiperaresta, tá? Para ir variando de 1 a 2. Então, a gente tem o seguinte, só estou usando o mesmo exemplo para poder a gente fixar a anotação, tá bom? Eu vou, a parte da confluência e a parte da associatividade, eu vou aprofundar um pouco depois, mais à frente, quando a gente estiver falando das outras anotações. Então, o que isso quer dizer? Se eu fizer a substituição E1, H1, e depois fizer a substituição E2, H2, ela é igual a eu fazer a substituição primeiro de E2 por H2, e depois fazer E1 por H1. a ordem não vai influenciar no processo de substituição. Então, isso é importante para a gente saber como a gente executar os processos de produção, né? A gente sabendo que a ordem dessas produções, quando a gente está verificando os tipos iguais, ela não interfere, então a gente, pouco importa se a gente pega num sentido ou no outro, tá bom? E a associatividade? Se a gente tiver um hipergrafo H1 e um H2, onde a hiperaresta E1 pertence a H e a hiperaresta E2 pertence a H2, tá o quê? Quando eu pego o tipo em H de E1, ele é igual ao tipo do hipergrafo H1. E quando eu pego o tipo H de E2, ele é igual ao tipo do hipergrafo H2, quando eu tenho essa situação, eu consigo fazer a associatividade desse processo de substituição. Então, eu consigo, dá para desmembrar a gente fazer uma correlação com o dado anterior, mas a gente consegue associar e a gente chega no mesmo resultado. Eu vou demonstrar a associatividade, como eu disse, mais à frente, visualmente, passo a passo, vai ficar evidente o que eu estou falando, só que eu vou utilizar uma outra notação. Nessas propriedades servem para dar base quando a gente estiver fazendo, chegando a alguns resultados, quando a gente estiver fazendo certas provas mais à frente, nas próximas apresentações. Tá. Então, eu vou começar a introduzir certas notações que a gente não estava vendo antes, mas os conceitos que a gente trabalhou mesmo. Então, serve também para a gente fixar algumas ideias. Então, eu tenho um hipergrafo H, onde ele é composto por V de H, E de H, Y de H, λ de H, e hipostas H. Então, um conjunto, V de H é um conjunto infinito de vértices, certo? E de H é um subconjunto de pares de elementos de V de H, que a gente chama de arestas, então são as arestas desse hipergrafo. A gente tem um Y de H, que é um conjunto infinito que a gente vai chamar de hiperarestas. A gente vai ter uma função que a gente vai chamar lá de rótulo, que é o λ de H, que é uma função que leva o hipergrafo no conjunto, no conjunto N, que são não terminais, e a gente tem um RK de λ y, é uma anotação, que a gente chama de classificação de Y. Isso vai ficar um pouco mais evidente depois. Mas a gente, RK, que é o RENT, a gente está classificando esse Y, que esse Y é uma hiperaresta, e o λ de H é uma função rótulo, onde a gente vai rotular os hipergrafos. A gente vai ver as rotulações um pouco melhor, mas a frente. Então, e tem o mapeamento, que são as portas, tá? Essas portas de H são o mapeamento de um hipergrafo em um conjunto V de H, que é o conjunto de diversos, tá? Onde a gente vai ter para cada Y pertencente ao YH, ou seja, para cada hiperaresta, a porta H dessa hiperaresta vai ser uma lista dessas classificações diversas e distintos. Tá, muito texto, a gente vai entender um pouco melhor o que é isso, mas as portas são exatamente os números que a gente vai colocar, né, vamos chamar de números que a gente vai colocar na hiperaresta que a gente vai conseguir casar, a gente vai conseguir fazer um plug, a gente vai conseguir colar aquela hiperaresta ali, tá? Eu vou voltar a isso, a gente vai entender um pouco melhor a questão das portas, como a gente cola isso, vai ficar mais claro, mais aflito. A gente pode combinar o hipergrafo H e um R hipergrafo, o que é um R hipergrafo? É um hipergrafo que vai ter essa coleção de versos que vai até R, tá? A gente está chamando de G, que vai de V1 até VR, a gente chama de um R hipergrafo. Pela remoção de alguma hiperaresta Y, ou seja, a gente vai identificar essa hiperaresta Y, que a gente vai classificar com R, ou seja, essa hiperaresta vai estar associada a R hipergrafo H que a gente vai conseguir casar, e a gente vai substituir ela por esse grafo. É exatamente o que a gente estava fazendo. Tem o lado esquerdo da regra, o lado direito da regra, a gente consegue identificar o lado esquerdo da regra no grafo e a gente faz a substituição. Tá? E é só o texto que reflete o que a gente já estava vendo. Tá bom? Tá. Então, é o seguinte, mais precisamente, esse novo hipergrafo obtido, ele vai ser da seguinte forma. Quando eu pego V de G interseção V de G, V de G são os versos do grafo do R hipergrafo que eu quero substituir. H é o hipergrafo, vamos dizer, inicial, não precisa necessariamente ser inicial, mas é o grafo ao qual eu vou fazer a substituição. E quando eu olho para a interseção deles, eu tenho que ter V1 até Vr. Se eu não tiver V1 até Vr, se eu tiver menos do que isso, eu não consigo fazer a minha substituição. Ok? as portas de H e Y, quando eu olho para a minha hiperaresta Y, ele tem que ter lá associado V1 até Vr também. Porque é um match, né, eu estou casando essas duas informações. Então, se eu não tiver de V1 a Vr em um e de V1 a Vr no outro, eu não tenho como fazer essa substituição. Tá? Então, são dados necessários. E quando eu olho as hiperarestas de G com a interseção das hiperarestas de H, isso me dá vazio, porque eu retirei ela para fazer substituição. Então, a interseção entre os dois tem que dar vazio. Tá bom? E, nesse caso, a gente vai definir o grafo. Eu vou entender esse vazio. O vazio é o seguinte, quando eu pego as hiperarestas de G e faço a interseção com as hiperarestas de H, ela tem que ser vazia. Por quê? Porque eu fiz essa remoção, né, da hiperaresta e substituí. Então, como eu fiz essa substituição da hiperaresta por o grafo G, pelo hipergrafo G, quando eu olho para a interseção deles, ela é vazia. Não está claro por que isso, na verdade. É, pelo menos não está claro porque parece que você está destruindo alguma, tipo assim, você fez a colagem e destruiu o conjunto, mas, tipo... É porque você tira, né, na verdade, você olha para ele, você vê que casa, ok, e aí você remove e depois faz a inserção, porque você garante que você tem elementos para você recolar esse grafo G. Mas, se eu fiz... É colar ou colar? Entendi. Colar que eu falei no caso, substituir, né, você fez a inserção. Então, o que você tinha de, vamos dizer, similaridade com essa, dentre as hiperarestas que você tinha ali, você não tem mais. Tá, tudo bem. Tá, mas isso é... Não, para mim não fez muito sentido, porque isso é entre G e H, não G e... não H e o H modificado. A ideia é que, tipo, não pode ter uma hiperaresta similar entre... entre o grafo G e o... Enfim, pode seguir, depois eu vou tentar entender. Tá, tranquilo. Acho que pode ficar mais claro quando a gente for avançando também, talvez, para poder visualizar isso. Também esse Y maiúsculo é quem? Y maiúsculo é o conjunto de hiperaresta de G e o conjunto de hiperaresta de H. Ô, perdão. Isso, não, tá certo, exatamente isso. Só uma pergunta, César. Eu vi que também tem um conjunto de arestas, né? Isso... É um hipergrafo, ele tem tanto hiperarestas como um conjunto separado de arestas? Eu não entendi muito bem isso. Ah, sim. É porque, assim, um grafo, vamos olhar o grafo 1 em geral, né? E a gente associa ele, esse hipergrafo, quando eu tenho uma hiperaresta, correto? Mas isso não exclui o fato dele ter uma aresta comum, né? Uma aresta que liga só dois vértices. Tá? Só passa a ser uma hiperaresta quando eu tenho uma aresta com mais de dois vértices, correto? Não. Você precisa de um conjunto separado. Normalmente, não está correto. Normalmente, uma aresta é uma hiperaresta, ele também tem dois. Mas... É, isso. Mas eu acho que... Eu também tive um pouco dessa dúvida que o Vinícius está tendo, que quando você pensa no hipergrafo, ele só tem, assim, comumente falado, ele só tem conjunto de vértices, conjunto de hiperarestas. mas eu entendi que ele vai ter essas arestas, meio que a operação vai ser em cima de conjunto de vértices, mas originalmente você vai ter um grafo, alguma coisa assim. Sim, sim. É como se você tivesse um grafo em cima e você tivesse definido a hiperaresta, onde você vai... A hiperaresta vai ser... Ele vai operar em cima de grafos, mas baseado em conjunto de vértices. Por isso que eu entendi. É, exatamente isso. É como se você tivesse uma mescla, tipo, um grafo e hipergrafo ao mesmo tempo, um grafo simples e hipergrafo ao mesmo tempo. Mais ou menos, porque imagina um grafo e aí você define hiperarestas, é porque fica carregado, porque ele tem que fazer isso como um processo, né, mas aí, basicamente, é um conjunto de vértices, hiperarestas, e aí tem essas regrinhas, como tem essas regrinhas de casar com as portas e tal, então por isso que ele bem que define um conjunto especial, entendeu? Eu acho que é por causa disso. Tá, tá, beleza. É basicamente isso. Obrigado, Roberto. Tá, pode continuar ou tem alguma dúvida ainda? Tá. Então, a gente vai definir esse hipergrafo, H, né, H ou qualquer outro hipergrafo, como sendo esse grafo G, né, esse hipergrafo G, ou R hipergrafo, que implica em Y, ou seja, a gente está fazendo uma substituição desse R hipergrafo G no Y, que é uma hiperaresta, tá, então isso vai ser, a gente vai definir como a união dos vértices de H com os vértices de G, a união das arestas de H com as arestas de G, e aí a gente vai ter, agora, o conjunto de hiperarestas vai ser o Y de H menos essa hiperaresta, porque eu tive que, eu fiz essa remoção dela, e o lambda e as portas, tá. Então, um exemplo, Oi? Não vai entender quem é lambda? Lambda é a minha função de, deixa eu só voltar aqui para o tamanho, melhor. O lambda, ele é a minha função de rótulo, isso, onde eu vou rotular esses casos. Beleza. Tá, tem um, um eluzinho aqui, mas esse exemplo é da confluência, tá, se a gente lembrar um pouco da confluência e o que é que funcionava, ela me dizia que eu fazer uma substituição de Y1, se a gente dar uma olhada na imagem rápido, eu fizer uma substituição de Y1 com Y2 depois, ele vai ser igual, né, vai ser a mesma, eu vou ter o mesmo grafo ao final e fazer a substituição primeiro de Y2 e depois de Y1. e aí a gente pode dar uma olhada e entender um pouco do que são aquelas situações. Veja, esse era o nosso grafo G do exemplo anterior, se a gente for analisar, e a gente tinha um conjunto de versos que ia de V1 até VR, tá, então R aqui para a gente é 4, então a gente tem V1, que é 1, V2, que é 2, V3, que é 3, V4, que é 4, tá, então eu preciso fazer esse match, então eu preciso verificar essas portas, tá, eu preciso casar esses elementos. Então, eu vou olhar para a minha hiperaresta Y1, então aqui eu tenho associado a ela, né, rotulado aqui o 1, o 2, o 3 e o 4, tá, então eu consigo casar, lembre-se que era preciso verificar os tipos, então agora eu tenho a verificação dos tipos, tá certo, eu posso fazer o processo de substituição, então eu vou aplicar esse hipergrafo, esse 4 hipergrafo, substituindo Y1, então a gente tem como resultado esse daqui, tá, então a gente substituiu ele e ficamos com o restante. Agora vamos fazer o mesmo processo para o Y2, então eu tenho aqui V1 e V2, entendeu, 2 hipergrafo, aí eu vou olhar aqui, casa em 1 e casa em 2, então eu posso fazer esse processo, então eu faço a substituição, tá, e aí eu chego nesse resultado final. Aí se vocês observarem aqui, fazendo o processo inverso, começando por Y2 e depois indo para Y1, a gente chega no mesmo resultado ao final. Então isso é claro que isso aqui é um exemplo, não é uma demonstração daquele, daquela evidência lá, mas só para mostrar para vocês que de fato a gente faz esse processo e chega no mesmo resultado, tá bom? e a gente começa a ver, ah, quem são as portas, né, por que eu tenho que verificar o tipo, que tipo eu tenho que verificar, tá, o que é o rótulo lá do, da hiperaresta, né, que ela é colocada nessa caixinha aqui com o símbolo, né, então a gente faz essa verificação, então a gente começa a entender um pouco desse processo visualmente. A associatividade, oi. É, eu falo que eu consegui entender visualmente a ideia do processo e tal, só que eu realmente estou me confundindo com a ideia de uma hiperaresta, só que ela meio que tem arestas, tipo, ligando a ela pelos vértices, isso me confundiu um pouco até na apresentação passada, eu terminei não comentando. É exatamente a ideia que o Roberto tinha falado antes, né, porque você fica pensando o tempo todo que você só tem hiperarestas, não é isso? É que hiperarestas, tipo, é um conjunto de vértices aí, no caso, mas essa caixinha representa o quê? É uma hiperaresta? Essa caixinha está representando uma hiperaresta. Mas por que que tem vértices, tem arestas? para mostrar para mostrar que, tipo, essa hiperaresta que é o quadradozinho aqui, ela é uma hiperaresta envolvendo esses quatro vértices, uma representação gráfica. Ah, tá, Tá, entendi agora, essa aresta, na verdade, não é uma aresta, né, é só uma ligação entre o rótulo e os vértices, é isso? É porque é difícil você desenhar hipergrafos, né, então, essa foi uma forma de ele conseguir linkar os vértices. Entendi, não, não, legal, não, eu, agora, estava confundindo só a anotação mesmo, beleza. Beleza. Então, se a gente for olhar a associatividade, aqui também é um exemplo, então, a gente tem fazendo primeiro Y1 e depois Y2, tá, mesma ideia, não vou me aprofundar tanto nessa, esse processo de colagem aqui, de colagem não, desculpa, de substituição, mas a gente vê que se a gente fizer isso associativamente, a gente também chega no mesmo resultado, tá, porque na verdade, se a gente associar um atrás do outro, a gente vai fazer o processo e como a gente viu que inverter a ordem também, né, se eu fizer Y1, depois Y2, se eu fizer Y2, Y1 depois, não muda o resultado, né, então a gente consegue verificar que o processo de associatividade também é igual a fazer um processo de um, depois fazer o processo do outro, tá. Tem alguém ainda com alguma dúvida, quer tirar, sei lá, verificar alguma coisa de notação, se não, eu vou avançar. Então a gente vai redefinir uma gramática de substituição de hiperaresta, apenas para a gente conseguir ter uma ideia da notação, mas alguma ideia do que já tinha sido dito é a mesma coisa, né, não muda, mas é uma questão de firmar a notação, então a gente tem um símbolo inicial S, como a gente tinha também, que é um não terminal, e a gente tem a classificação de S como sendo zero, tá, porque a gente trabalhou com o símbolo inicial, a gente não precisa fazer a classificação para poder fazer a substituição, então a classificação desse S, ela é zero. A gente tem um conjunto finito de regras, que é dessa forma, um A implica nesse hipergrafo H, nesse R hipergrafo H, vai de V1 a TVR, né, onde A vai ser um não terminal, e a classificação de A vai ser R, por quê? Porque eu preciso classificar esses R vértices para poder fazer a substituição, a gente tem que H, como eu tinha dito, é um R hipergrafo. Para um A não terminal, e se a gente tem um R hipergrafo G, que vai de V1 a TVR, e eu tenho um símbolo I, que ele é maior ou igual que 1, a gente vai definir a relação A implica I de G, que vai de V1 a TVR, recursivamente da seguinte maneira, não soltando, o que é isso? Por que I? Porque a gente sabe que a gente precisa executar passos de produção para chegar no resultado, né, a gente não chega no resultado a partir de apenas uma produção, às vezes. A gente precisa de mais produções para chegar no resultado, então a gente precisa definir essa forma. Então, primeiro, se I for igual a 1, né, vai ser, no caso, A implica em G, que vai de V1 a TVR, para I igual a 1, se só se existir uma R hiperaresta H, de W1 até WR, tal que, eu tenho esse isomorfismo entre esses dois grafos, G e H, e eu tenho uma regra A que implica H, certo? Então, eu consigo fazer esse passo em uma produção. Tudo bem? Espera aí, rapidão, volta ali. Dá para ver aí. Deixa eu terminar de ler. Pronto, pode ler, é por isso que eu deixei até nesse aí. Estou processando ainda também. Esse H de W1 até WR vai fazer o papel das portas, né? Isso. Um embeleza. Tá. Mais alguém, Vinícius? Tranquilo também. Pode ir, pode ir e seguir. Beleza. E dois, a gente tem A implica em GV1 até VR e I, né? Variada em I vezes, para I maior ou a dois. Se só se existir um J e um L maior ou igual a um, um hipergrafo, um R hipergrafo K, que vai de V1 até VR, e uma hiperaresta Y que pertence a YK, ou seja, as hiperarestas desse R hipergrafo K. De classificação S, ou seja, quando eu pego esse Y, que é uma hiperaresta, eu consigo classificar ele em S. Então, eu tenho um S, caras ali, para eu poder casar. E com o rótulo B. E aí, eu vou ter um S hipergrafo, aí a gente tem que fazer as cadeiazinhas, tá? Eu vou até ler de novo para a gente fazer as cadeias passo a passo. Primeiro, eu tenho esse R hipergrafo K, e eu estou pegando uma hiperaresta dele. E essa hiperaresta, a gente classifica ela em S com rótulo B. Ok? E aí, eu tenho um S hipergrafo, L, ou seja, ele vai ter ali S versus US, de modo que, quando eu pego J mais L, eu tenho I, então, eu consigo fazer todos os passos, unindo os passos J e os passos L. Eu tenho A implica I, K, desculpa, J, K, com K, V1, V, R. Eu tenho B, que implica em E, B que implica L, U1, até o S em L, certo? Com L passos. Então, perceba, eu tenho um lado esquerdo da regra B, eu tenho um lado esquerdo da regra A, eles vão em J passos L passos, ok? E aí, quando o meu G, ele vai ser de V1 até VR, como eu defini, ele vai ser igual a associatividade de K, que L vai implicar em Y, e depois eu chego nos meus R versus. Então, é um processo de associatividade. se a gente lembrar da associatividade do nosso exemplo anterior, então, primeiro eu vou fazer a aplicação do meu L no Y, aí eu chego, porque ali eu tenho S, e depois eu tenho a minha quantidade em R, que eu consigo fazer a substituição. Então, assim, nesse... tirar uma dúvida, volta rapidinho. Volto, sim. O que é se pertence a R, assim em cima? Ah, a... As regras. Hã? As regras. Ah. É porque eu preciso ter essa regra lá. Tá, 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 tá. É que R é um nome ruim, mas quando a gente olha R, normalmente a gente pensa nos reais. É isso. Aí, mas a anotação que ele utiliza, eu acabei deixando para não ficar variando muito. Mas, é isso. Aí, nesse caso, a gente tem que A implica em G, V1, até VR, e I passos pode ser composto da seguinte maneira. Eu tenho um A implica em K, V1, VR, em J, e B, que implica em L, ou 1 até o S, em L. Então, a gente vai ter essa anotação, tudo isso para a gente chegar nessa anotação, de A implica em G, de V1 até VR, mais, se eu tenho A implica em G, de V1 até VR, em I, para algum I maior ou igual a 1. Então, se eu tenho essa condição, eu defino como sendo A implica em G, V1 até VR, mais. Então, se eu conseguir em passos, eu coloco ele como mais, só para definir que eu tenho vários passos até chegar, eu garanto que eu tenho vários passos até chegar naquela produção. Eu vou avançar, a gente vai ter uma ideia um pouco disso nos últimos exemplos. Tá, agora eu vou definir linguagem, a gente também já definiu linguagem, mas, por causa da anotação, a gente está voltando, vai ver um pouco de linguagem e vai dar um exemplo um pouco mais concreto para a gente fixar algumas ideias. então, a linguagem de grafo gerada por esse G aí, taligráfico, é o conjunto LG, tal que, de modo que, G, tal que G é um grafo e eu tenho S implica em G+, ou seja, eu consigo chegar em G com vários passos, com um mais passo, tá? Então, a gente fez aquele processo para utilizar essa anotação. Então, a gente garante que a gente consegue enxergar em G. E um conjunto M de grafos é chamado uma linguagem HR, ou seja, uma linguagem de substração de hiperarestas, se M é igual a L de G para algum HRG de G. Ou seja, eu pego essa gramática e, se eu consigo gerar uma linguagem, eu chamo essa linguagem de M, tá? Só um modo diferente de ler o que está escrito. Eu só pergunto, esse G caligráfico é quem? Ele é a gramática. Ele é, na verdade, a linguagem gerada por esse G, que é uma, foi mais, esqueci realmente de botar aí, que é a gramática, tá? Ele está representando a gramática. A gente usou essa anotação lá no início e, realmente, quando eu voltei, eu deveria ter colocado. Mas é a gramática, tá? Beleza. Esse é o inicial da gramática lá, né? Isso, isso, exatamente. Beleza. É bem a associação mesmo, até para quem é de computação há bastante tempo, acho que já viu algumas coisas desse tipo, então, relembrar simbologia mesmo. E essa simbologia é mais adequada porque ela associa bastante esse que existe. Então, a gente tem um exemplo aqui de linguagem. Essa linguagem aí é o conjunto, aqui no caso, o conjunto de todos os grafos, estrela, são gerados pela essa gramática, né? Que é G estrela, onde eu tenho o símbolo S e o R estrela, onde R estrela, que são as regras, tem as seguintes regras aí, tá? Então, eu tenho S, que é meu símbolo inicial, gerando esse grafo, e eu tenho A, que gera esses dois, então, eu tenho essa regra. E eu vou fazer um exemplo simples aqui, na verdade, mas só para a gente entender. Então, se a gente tem o símbolo inicial S gerando, então, a gente vai ter o 1 aqui, desculpa, aqui, e o A, certo? E a gente vai ter aqui a label, né, o rótulo, o 1 aqui. Então, a gente vai fazer as substituições analisando aquelas regras que a gente tinha visto. Então, a primeira coisa é, eu tenho um A implicando aqui e aqui, então, eu preciso encontrar, primeira coisa, o A, eu tenho um A aqui, aqui no lado esquerdo, tá reto. Outra coisa é, eu tenho, como informação desse, desse hipergrafo, como sendo esse rótulo 1, então, eu preciso casar isso nesse grafo. Então, aqui eu tenho esse casamento, então, eu posso fazer a substituição. Então, realizando essa substituição, a gente vai ter, por exemplo, deixa eu só fazer de baixo aqui. Eu tenho o 1 aqui, eu vou ter essa substituição, o 1, pegando essa parte daqui, e agora eu tenho um 2 linkando aqui, tá? Então, eu posso fazer uma outra substituição. não, a única coisa que eu preciso garantir é que eu tenha nessa hiperaresta, eu tenho esse rótulo, eu consigo verificar essa tipagem do rótulo, tá? Então, eu posso fazer uma outra substituição aqui. Eu vou seguir aqui nesse mesmo, só para poder a gente entender por que que não vai variar muito, tá? Esse, na verdade, ele não é fixo, eu estou removendo, eu estou colocando, mais, só para a gente entender um pouco. Então, tá, tem uma coisa aí que eu achei estranho, e é justamente na definição que está de substituição, porque nessa definição que você apresentou, você não rotula os vértices, e o que você define as portas e as coisas não é em cima de rótulos sobre os vértices, mas sobre os vértices em si, certo? Então, nas condições que você colocou lá na frente quando define como é que é, quando a gente pode fazer uma substituição, você exigiu que o conjunto, que a interseção de vértices entre o conjunto original e o grafo que está sendo substituído, né, que seria o seu, o seu, o G e o H, só podem ter vértices em comum os vértices que fazem parte das portas. Certo. Certo? Como você definiu as coisas a partir da identidade do vértice, você não pode, você não poderia aplicar de novo essa substituição, A chegando em 2, 1, A, porque esse vértice 2 pertence tanto ao seu vértice G quanto ao seu vértice H, então essa não seria uma uma substituição válida. E mesmo que fosse, que não tivesse essa restrição de A, só pode ter os vértices, como de novo o seu grafo, ele, ele acrescenta dentro do, quando você substitui, você acrescenta vértices pela identidade do vértice e não simplesmente um vértice novo com aquele rótulo, você estaria acrescentando o mesmo vértice dentro do conjunto, então se manteria o 2 no mesmo lugar, não acrescentaria o novo. Isso que eu achei estranho inicialmente quando eu vi a definição, mas porque ele está usando a identidade e não rótulos. Sim, eu também tive, na verdade, sendo bem honesto, eu também tive, porque essa foi a última parte que eu peguei, eu também tive essa dificuldade. No outro exemplo que eu vou fazer em seguida, eu consegui entender um pouco melhor, mas eu ainda confesso que eu estou um pouco de dúvida nessa parte também, mas eu consegui meio que aceitar. eu acho que eu não entendi a parte da identidade que você falou, Marlon, mas eu acho que aquela parte lá da interseção das literárias serem vazias é exatamente para garantir que isso é uma gramática livre de contexto. Como assim? Não entendi. Pelo que eu entendi, por exemplo, você falou que ele não pode aplicar essa mesma operação duas vezes, né? Esse A implica esse carinha aqui. É. Dessa forma que está feita, porque ele tem interseção, né? É, porque o cara está sendo colocado compartilhou o vértice 2. essa parte da hiperaresta eu não tinha nem lembrado, é ainda mais estranho, porque aqui existe a hiperaresta A com vértice 1, que só tem o vértice 1, tanto no seu grafo original, quanto no seu G. Então, teoricamente, essa substituição não poderia ser aplicável. Porque é a mesma hiperaresta nos dois. Eu não entendi por que ela não poderia ser aplicável. Porque você exigiu que a interseção de hiperaresta se fazia. Eu concordo no segundo passo, porque aqui, se eu não me engano, naquela parte ali, depois você faz a aplicação, eles passam ser de juntos. Não. Não. É por isso que eu achei estranho. Se fosse depois da aplicação, até faria sentido, talvez. Mas o que está na definição não era isso. A mesma coisa, acaba que não vai ser de junto mesmo depois da primeira aplicação, né? Se você vai aplicar duas vezes. Tipo, se aplicou S, você aplicou S e gerou esse um esse um vértice aí, com esse A, aí você aplicou a regra A, aí quando vai ser aplicar a regra A de novo, por mais que você já tenha transformado o grafo, esse novo grafo que você gerou não vai ser vazio, né? Sim. Eu acho que o Mauro está falando que essa primeira, logo na primeira já vai dar problema, porque o seu grafo ali, o de baixo ali, que tem dois vértices, ele já tem a hiperaresta A, e como é que você vai fazer essa substituição em cima do que o S produziu ali, se as hiperarestas são as mesmas? É isso, Mauro? Isso, você aplica o S e chega nesse, só que aí quando vai aplicar A para essa primeira substituição aqui, você tem a mesma hiperaresta A com um vértice só que é um. Então, pela definição, pela restrição que colocou lá, não poderia, né? É isso que eu achei estranho, porque assim, eu entendo a ideia e isso talvez tenha sido uma simplificação da anotação, porque realmente a anotação fica muito carregada, mas o fato é que não deveria ser definido isso sobre os vértices, por exemplo, de dizer, eu substituo esse vértice, eu colo esse vértice com esse vértice aqui, mas deveria ser tipagem ou rotulagem de vértice, dizer, eu tenho que ter um vértice rotulado como um que vai colar aqui e não dizer é o mesmo vértice, entendeu? Entendi. E o negócio do vértice vai dar problema na segunda substituição ali, que aí você tem o 2 que está no mesmo lugar e meio que ia dar o mesmo grafo, né? Eu posso verificar melhor depois para poder ver, porque assim, realmente, quando ele fala, ele fala realmente de verificação de tipagem, né? Mas, talvez por causa de uma simplificação de anotação, crie essa ideia que na verdade ele precisa casar os vértices exatamente, pelo que eu entendi, não necessariamente, mas eu posso rever um pouco mais porque essa parte final da apresentação talvez precisa aprofundar um pouco melhor para a próxima, né? Para poder até sanar essa dúvida que ficou. Você fica com o exercício. Você começa a dar uma vez. Se eu só posso... penúltimo slide, né? Eu acho. Aí você rever... Ah, não, pode terminar, mas só deixando... Você começa daí, tirando a dúvida. Na próxima. Pronto, tranquilo. E aí, talvez esse daqui também surjam as mesmas dúvidas, mas o que acontece? A gente tem um... Esse eu só leio o enunciado da gramática para saber qual linguagem. A gente tem essa gramática, né? GW, onde ela vai gerar grafos circulares, né? E a regra GW, ela consiste das seguintes produções aí. A gente tem esse S, que é a símbolo inicial, e a gente tem A, que produz esses dois. Então, inicialmente, a gente vai ter um grafo assim. A gente tem aqui os óculos. Então, se a gente for aplicar a regra, né? A gente vai aplicar essa regra aqui, a gente vai ter basicamente o seguinte. Então, a gente vê que tem os óculos aqui, um, dois e três, né? Nesse três hipergrafos aqui. Então, a gente consegue, se eu só coloco aqui os vértices. Eu vou avançar para não ficar também muito preso e eu faço os comentários. Certo? Então, a gente permanece com essa ligação aqui, né? Então, a gente vai ter desse hipergrafo aqui. E a gente tem uma ligação com três. Mas ele não está tão bonitinho, não, mas a gente vai ter essa produção. Então, a gente vai fazendo esse processo de substituição. Então, desse daqui a gente vai fazer uma nova substituição. Então, aqui vem para cá, aqui vem para cá. O espaço ficou um pouquinho pequeno aqui. Só vou ajustar porque, assim, os grafos, eles não são as arestas, a gente não dimensiona tamanho da aresta, né? Então, só organizar aqui para poder ficar um pouco mais visível. Aqui eu tenho dois, perda. dois está ligado para o três, um está ligado para o três, três está ligado para o quatro, e o quatro. Então, eu vou fazer esse processo de substituição, estou fazendo uma substituição desse lado, dessa primeira regra aqui do ar. Então, eu vou fazer nessa construção, eu não vou conseguir porque eu acho que, eu acho que o tempo já está estourando e o espaço ficou um pouquinho curto, mas eu vou fazendo essas substituições, no final, eu consigo aqui montar, como ele vai gerar todos, eu posso gerar aqui um W6, e ele vai gerando, com essas regras, eu consigo gerar todos os conjuntos de grafos circulares. Então, o grafo circular, no caso, eu vou ter um vértice no centro, ligado aqui a todas as pontas aqui. Então, é só para entender um pouco, para também não estender muito, entender um pouco como é o processo de aplicação da regra. Mas eu acredito que a dúvida vai continuar, então eu volto nesses dois exemplos para poder tentar sanar essa dúvida que ficou da aplicação das regras. Algum comentário, alguma coisa a mais? Não, eu acho que assim, a ideia intuitiva da aplicação das regras é essa aí mesmo, só que eu acho que a formalização na definição ali é que ela acabou ficando meio solta no sentido de, para simplificar, ele, ele coloca daquela forma, porque o que ele meio que assume é que cada gráfico que está sendo substituído é um grafo novo, com vértices novos. Que o dois que está, se olhar aqui o dois, o três, o um e o dois, o três que fazem parte das portas, ele se mantém, mas todos os outros vértices são novos, não aparecem no grafo anteriormente. Isso não fica, isso não faz muito sentido em termos de especificação da gramática, né, porque significaria que você teria infinitos cópias da mesma regra. Sim. Mas assim, eu acho que foi só um dispositivo para simplificar a anotação no sentido de não ter que ficar rotulando os vértices do grafo, de todos os hipergrafos, e aí você tem que fazer a combinação na hora da, na hora da, de achar o, o, o homomorfismo, de achar colado do jeito certo, mas também previne umas coisas interessantes de tipo, eu não posso ter, nesse caso dessa definição aí, duas portas do tipo 1, né? Sim. Então, todas as portas têm que ser diferentes, o que significa que eu não posso pegar esse, esse grafo e rotacionar e colar ele de formas diferentes na mesma hiperaresta. Uhum. Então, tem algumas limitações importantes aí, mas enfim. Tchau.